O que você veria no espelho de Ojezade? Sei lá como se fala isso. No espelho... Ai, não sei falar. No espelho de Ojezade. Não sei se assim se fala. Ojezade. Gente, eu não sei pronunciar esse espelho. Sério. Lendo Harry Potter, assistindo os filmes, e eu nunca aprendi a pronunciar direito. Ojezade. Eu nunca aprendi a falar o nome desse troço. O que você veria no espelho de Ojezade? Oi, gente. Gui Rec aqui, devidamente uniformizado, com o casaco da minha casa de Hogwarts, pra mais um vídeo com vocês, que eu vou descobrir qual dos marotos, de Marotos Uma História Eu Sou. Eu tô com muito medo desse quiz que a Lucena fez. Se eu me conheço bem, eu vou tirar o remo. Então, assim, se eu não tirar o remo... a gente resolve na terapia mesmo. Sempre fico bolada que nunca tem a mulher gorda nesses quizzes, entendeu? Vamos lá, esses meninos bonitos aqui. Qual marotos você é? Vou começar dizendo que... Luciana fez uma aposta de que eu vou ser o Pedro. Isso não quer dizer que eu seja falsa. Isso só quer dizer que eu sou hashtag rabiche. Somos todos passadores de pano. O link do quiz vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer junto com a gente. Bora lá? Qual dos marotos, de Marotos Uma História, você é? Termine a frase. Eu luto por liberdade, por igualdade, pelo que é certo, por quem eu amo. Eu nunca achei que um quiz seria tão difícil assim. Nossa. Ixi, começou difícil já. Por igualdade e por quem eu amo, então. Amo. 20 minutos depois... Por quem eu amo. Eu acho que mais por quem eu amo. Bom, gente, falando por mim, eu escolho pelo que é certo. Ah, pelo que é certo. Acho que... Pelo que é certo. Porque assim, o que eu acho certo, igualdade e liberdade. Então assim, se eu vou lutar pelo que eu acho certo, eu já vou lutar por igualdade e liberdade. E quem eu amo também seria certo, então... Pelo que é certo. Por liberdade. Eu penso que eu luto por liberdade, entendeu? Porque eu acho que liberdade a gente acaba libertando quem a gente ama, né? A gente faz o que é certo. Ou não, mas... Eu vou mais por liberdade. Acho que por igualdade. Ah, é minha falta. O que você veria no espelho de agensado? O amor da minha vida ao meu lado... A taça das casas na mão e o grande salão todo gritando meu nome... Hum, não ligo muito. Again, eu não sou normal. No mundo normal. Não dirá que eu seria normal em Harry Potter? Nunca. Uma moto... A meia última opção. Nossa, eu não sei, gente. Nenhuma dessas eu veria. Ai, gente. Nenhuma dessas coisas. Cara, então... Eu veria o emprego bem sucedido, assim. Uma moto, a estrada, eventos nos cabelos. Eu gosto de viajar. Não, eu vou numa vida normal. A gente só tira os filhos da equação e tá tudo bem. Ok. O amor da minha vida é tentador, mas vamos pensar numa coisa. Amor da minha vida ao meu lado, eu posso conseguir com uma vida normal com famílias e filhos. Porque com famílias e filhos eu posso ter o amor da minha vida ao lado. Então vamos de família. Uma vida normal com família e filhos não. Uma moto, a estrada e tantos cabelos. Com toda a certeza e um bom rockzinho contando espor Highway 12. Ai, eu vou botar a última opção. Esmo. Uma moto, a estrada e o vento nos cabelos. Essa última é boa se eu não tivesse medo de moto. Então eu vou de a taça das casas na mão e o grande salão gritando meu nome, Ayla, Ayla. Como a gente trabalha com cinema, a gente sempre tem aquele sonho lá do discurso do Oscar. Eu recebendo o meu Oscar, então acho que a taça das casas seria como o Oscar. Vamos ver no que vai dar no final. E essa não vai ser a opção que é o remo, né? Então assim, eu já tô com medo do resultado final. Vamos mandar a minha vida ao meu lado. Minha namorada que tá gravando, fecha. Obrigada. Obrigada. Qual desse seu bicho papão? Estar completamente sozinho? É a vida. A morte de um ente querido. Meus próprios demônios. O que mais temo é o próprio medo. Talvez isso me leve um pouco a uma crise de identidade aqui. Naquele dia eu perdi a minha identidade. Fear itself. O que eu mais temo é o próprio medo. Porque assim, o próprio medo está enclobado em tudo dentro. Eu sou cagona pra caraca, vai. Acho que meus próprios demônios. Eu sou tipo a pior crítica de mim mesma. Soa muito errado. A morte de um ente querido, com certeza. Eu tenho que dizer que dois desses são meu bicho papão. Caramba. Mas eu acho que mais em cima é a morte de um ente querido. Acho que eu vou na primeira. Estar completamente sozinho. Péssimo. Estar completamente sozinho. Solidão pra mim. Estar completamente sozinho. Ah, olha a Luciana, gente. Melhor murta, cara. Melhor murta você, meu anjo. Amei a foto da Luciana como murta, cara. Perfeita. Olha, isso aqui é a Luciana. Não tenha mulher gorda, gente. Quem não quer tomar um café comigo? Um chá? Escolha algum morador de Hogwarts para tomar um chá com você. Murta que gente. Murta que... Errou! Murta que gente. Murta que geme. Dumbledore. O Hagrid e o Nick quase sem cabeça. Hagrid. Nossa, você queria muito conhecer ele. Eu escolheria o Hagrid porque ele é um cara super bacana, super... Tente boa, família. Hagrid é amor. Dumbledore. Sendo gostando do meu peço personagem. De preferência o Dumbledore do primeiro e do segundo filme. Ai, gente. Por mais que eu ame todos os outros personagens, teria que ser o Dumbledore. Porque eu tenho muitas perguntas pra ele. Em relação a algumas coisas que pra mim não faz sentido aí. Você o criou como um porco para o abate. Ele é o Harry Porco. Ai, trabalhar em maroto é um pouco difícil porque você não consegue desassociar... Né, o personagem do ator. Então, eu acho que eu vou de... Ai, que droga. Eu vou de Dumbledore. Porque o Francisco é maravilhoso. É isso. Não consigo desassociar. Ah, o Nick quase sem cabeça. Ele é divertido. Pelo menos nos filmes. O Nick quase sem cabeça que é um fantasma. Eu escolheria o Nick quase sem cabeça porque, assim, eu acho que... O Nick é um fantasma, ele deve ter muita coisa pra falar, entendeu? Tipo, muita. Com certeza. Parecem tão fofinhos na foto, assim, né? Mal sabe, mal sabe. Escolhe o Mambra do trio de ouro. Harry Potter, Rony Weasley ou Hermione Granger? Harry Potter, né? Eu escolho o Harry Potter e tal. Ou a Hermione porque ele é mais inteligente. Será um papo mais... Acho que é o Harry. Cara, eu acho que eu vou de... Rome. Olha, gente, como todo mundo já gosta do Harry Potter... Harry, não. Também da Hermione. Quem fica por último é o Rony, já que eu tenho pela dele. Eu já escolho ele. Mas eu amo tanto o Ron quanto a Hermione. Não sei, eu vou na aula. A Hermione ficou não, Ron. Essa é fácil, né, gente? É a Hermione. Porque, vamos combinar, ela carregou os outros dois nas costas pelos... Por todos os filmes. Pela saga inteira. Tá doido? A gente não ia durar dois dias sem ela. Hermione, of course. Eu não preciso nem ler as opções, Hermione. Hermione, óbvio, né? Quem é mulher e não vota da Hermione tá errado. Minha foto é que é rara, eu tô... Pô... Melhor pergunta. Alguém te distrata durante sua primeira viagem no Expresso de Hogwarts. Como você responde? Faria com que se arrependesse pro resto da vida. Chamaria meus amigos e ele se veria conosco. Partia pra cima na hora. Ignoraria e seguiria com a minha vida. Ah, eu ia ignorar e seguir com a minha vida, né? Eu vou perder meu tempo com quem não merece. Ignoraria e seguiria com a minha vida. Exatamente isso que eu faria. Ignoraria. É óbvio, né, Boris? É só pro sol. Ignoraria e seguiria com a minha vida. Esse é o meu mantra pra vida. Ignoraria e seguiria com a minha vida. Quem? Não é boa. Olha só. Por que eu vou me importar com o que as pessoas pensam? Não é boa. Quem? Aí ele me distratou. O problema é dele. Quem é ele na fila do pão, perto de mim? Ignoraria e seguiria com a minha vida? Não, partia pra cima. Até no jeitinho. Cara, depende de como ele me distratar, né? Se ele realmente vier, eu parto assim. Eu tô partindo do conceito que ele vem me afim, xingando minha família. Eu acho que é meio complicado, porque eu com 11 anos provavelmente choraria e faria alguma coisa pra me vingar. Então eu faria o que se arrependesse pro resto da vida. Eu sou meio vingativo, mas não aquele vingativo, tipo, na cara da pessoa. Cara, eu acho que eu iria fazer com que ele se arrependesse, mas assim, bem do meu jeitinho, assim, não seria uma parada muito escancarada, não. Mas ele ia sentir. Mas os mortos não falam. Te convidam pra uma festa no Três Vassouras. Como você responde? Quem vai? Vou tentar aparecer. Sou eu que estou na festa. Você é a quinta pessoa que me chama. Lógico que vou. Vou tentar aparecer. Essa vez que marca e fura. Vou tentar aparecer. Provavelmente eu não vou, mas vou tentar aparecer. Vou tentar aparecer, mas na verdade eu não vou. Acho que eu vou tentar aparecer. Com certeza eu vou tentar aparecer. Quem vai? Com certeza. Quem vai? É tipo, eu sou um pouco em seletiva, eu confesso. Quem vai? Ah, quem vai, né? Primeira pergunta na festa. Quem vai? Eu pergunto quem vai. Se a companhia for muito ruim, não prefiro não. Quem vai? Pergunta simples e direto. Sou eu que estou na festa, cara. Muito isso. É isso. Olha aí, sou eu. Ah, não dá pra ver a foto. Mas sou eu no chão, assim, ó. Essa foto do Guilherme, tudo brum. Qual cheiro a amortente já tem para você? Grama molhada e couro, cerveja manteigada, canela e nanquim. Perfume floral e madeira, chocolate, chá inglês e livro novo. Chocolate, chá inglês e livro novo. Pode ser café, em vez de chá. Nossa, adoro o cheiro de grama molhada, mas couro... Weird, não é estranho. Chocolate, chá inglês e livro novo. Acho que é chocolate, chá inglês e livro novo. Eu não gosto de chá, então grama molhada e couro. Tem bad boy. Perfume floral e madeira, eu acho. Não sei. Só por causa do meu perfume que tem cheiro floral, eu gosto. Então vou bater perfume floral. Cara, acho que eu vou com a opção da canela mesmo. Essa foto do Guilherme tá incrível. Nossa, tem duas aqui que... Estou na dúvida entre cerveja manteigada, canela e nanquim. E chocolate, chá inglês e livro novo. Acho que eu vou na segunda opção. Não, cerveja manteigada, canela e nanquim. É, porque você não toma chá, né? A voz do Alain, vocês ouviram? Cerveja canela e nanquim. Que é tipo, minha vida. O que você mais sente falta durante a quarentena? De uma mesa de bar com os amigos. Da liberdade dos contatinhos. Do mozão. Sente falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. Da liberdade dos contatinhos. Com certeza. Sou culpa. Eu acho que eu diria liberdade. Porque na liberdade dos contatinhos é tudo. Na liberdade pode sair com os amigos pra beber, pra dançar. A gente pode ter uns nossos contatinhos. Então, com certeza. Mesa de bar, liberdade e contatinhos. Pode marcar as duas opções? Sinto falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. Opa! Vamos gravar, né, galera? Sinto falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. Falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. É esse mesmo. Eu sinto falta de trabalhar com os amigos. Então, eu sinto falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. Eu sinto falta de um set. A gente reclama, a gente reclama. Mas eu sinto falta de um set. Muito sério. Uma rotina de trabalho faz muita falta, né, gente? Sinto falta de sair pra trabalhar e me sentir útil. Sinto falta de um set de filmagem De um perrengue De uma gravação com bastante perrengue Mas eu acho que principalmente Da mesa de bar com os amigos E nem é tipo a mesa de bar Mas de encontrar os amigos E fazer qualquer coisa Porque eu não vejo meus amigos Nenhum amigo Há quase sete meses Só vejo mesmo o mozão que tá aqui Mesa de bar com os amigos Perfeito, liberdade também é uma boa Mas os amigos estão ali Ai, olha a gente Ai, que saudade Tá vendo? Eu sinto falta de trabalhar com os amigos Luciana, por que você tá metendo foto Minha Aí? Pra que isso? Pra qual é a necessidade? Mas ok, seguindo em frente Qual o seu objetivo em Hogwarts? Marcar história Aprender habilidades para ajudar no futuro Aproveitar enquanto dure, sobreviver Da melhor forma possível Ensino médio foi, tipo, sobreviver mesmo Meu objetivo em Hogwarts Gente, parece ser Pergunta de teste vocacional Aprender habilidades que me ajudem no futuro Vamos dizer assim Que eu comporto diante de uma faculdade, por exemplo Meu objetivo em Hogwarts É aprender habilidades que me ajudem no futuro Aprender habilidades Aprender habilidades que me ajudem no futuro Sim, Hogwarts é uma escola Eu não sei se vocês sabem Mas esse é o objetivo Você tá lá pra aprender Aproveitar e aprender são coisas muito boas Mas a primordial delas é aprender Aprender habilidades para que me ajudem no futuro, meu amor Sobreviver da melhor forma possível Sobreviver é bom, né? Porque Hogwarts, acho que às vezes Apesar de ser um lugar bem seguro Porém, não tanto Essa fase é muito boa Qual o melhor lugar em Hogwarts para dar uns amassos? No dormitório Na cozinha de Hogwarts à noite Olha, Thiago Bota e Lily Evans, hein? Na cozinha de Hogwarts à noite Peguei Peguei em direto Amassos, melhor não Obrigada Não, gente Que isso Amassos de vez em quando É bom Vou escolher na cozinha de Hogwarts à noite Porque Na cozinha Eu acho que na cozinha, né? Na cozinha à noite Ainda dá pra fazer uns lanchinhos de madrugada Só vejo vantagens Cozinha não é pra isso Pode ser Mas não é Cozinha é uma parada diferente Mas melhor lugar, não Melhor lugar é o dormitório, né? Pelo amor de Deus No dormitório, né? Ah, escondidinho No dormitório, né, gente? Ah, eu acho que, gente Então, né? Assim Dormitório, né? Porque, pô Já tá ali Tudo ali Confortável Tem cama Tem Vou falar mais nada não aqui Dormitório Mas privado Quatro paredes Divide homem e mulher? Já é um Já tem aquele perigo, assim No salão comunal Muita rotatividade Muitas pessoas andam Então a gente vai se dar vitória Provavelmente aqui, né? Desculpa, mas Cadê a sala precisa? Porque a resposta pra essa pergunta É a sala precisa Literalmente O nome dela É sala precisa Ela vai te proporcionar Tudo o que você precisa Para você ter uma boa experiência Nesse rolê Olha, eu acho que o salão comunal, então Porque, assim É mais confortável, né? Tá, ali perto Vamos com isso, então Tirei Sirius Eu não me acho muito parecida com o Zinho Mas, né? Nossa, estou muito chocada Estou muito surpresa Que Deus me enxerguei Eu tô passada Chocada Assim Eu tô um pouco feliz Porque eu achei que eu ia tirar o Thiago E eu não tirei Eu sou o Thiago Potter Alguém que disse Grifinória? Não Ah, eu sou o Juan Não, eu não sou o Juan Eu sou o Remo Lupin Eu tirei Remo Eu tirei Remo Para surpresa de toda uma nação Eu tirei Remo Ih, eu sou o Lupin Ai, que bom Eu gosto muito do Juan Ah, tirei o Remo Lupin Olha só Muito maneiro Até eu tô surpresa Eu sou o Remo Lupin Eu tirei Remo Até eu tô chocada Eu tirei Remo Gente, eu sou o Remo Lupin Ah, não podia ser outro Juan, tamo junto Quem é o melhor maroto E por que o Remo Concordo Alguém duvidava? Ninguém duvidava É óbvio Que é o melhor maroto Bom, gente Muito maneiro Eu realmente acho que eu tenho tudo a ver com o Remo Também pelo fato de eu ser um pouco peludo também Vai, se encaixa bem comigo Vai Mas eu continuo chocada ainda Juan, perfeito Amei, amei, amei Eu sou o Remo Ah Eu quero um quiz para ser a Lily, tá? Só aviso isso, produção É isso aí, galera Eu sou o Remo Lupin Fiquei realmente nervosa com esse quiz Porque eu tava ansiosa para saber quem eu seria E eu sou o Remo Lupin Agora eu tenho que fazer com todas as personagens femininas Incluindo a mulher gorda, tá bom? Gente Eu admito que antes de fazer esse teste Eu tava um pouco nervosa Porque assim Eu já vi alguns resultados que foram um pouco What? Ai meu Deus! Mas Eu tirei o Remo Então tá tudo bem Ai, eu tirei o Pedro Como assim? Ah, não! Tem coragem Ah, eu odeio o Pedro Que que é cara? É Sério? Gente! Ai, vamos lá Pedro Pedigo Pedro Eu não consigo Ah, qual é? Adoro que a própria resposta Tipo Ah, não reclama, cara Não é tão ruim assim Gente, eu tô chocada Que eu tirei o Pedro Talvez eu não me conheça tão bem assim, né? A gente resolve na terapia mesmo É isso Tirei o Pedro Amado Pedro Eu sou eu Pedro é Pedro A gente tem algumas coisas em comum E é isso Poderia ter saído o Tiago Potter, né? Graças a Deus me livrei Graças a Merlin Mas é isso Façam um curso com a gente O link tá aqui na descrição do vídeo E quero saber qual é o maroto de vocês, hein? Comenta aí aqui no vídeo Que eu tô muito curiosa Tchau E se você gostou desse vídeo Não esquece de comentar Deixar o like Blá, blá, blá E A lojinha Que todo mês Tem prato grátis E quando não tem prato grátis Tem cupom de desconto Procura de leitinho Porque tem Sempre tem E se você gostou desse vídeo